É, e pra viajar a gente precisa de passaporte. A boa notícia é que a partir de hoje Campinas conta com um novo posto de emissão de passaportes. A expectativa da Polícia Federal é reduzir o tempo médio de agendamento. Quem traz as informações pra gente é o repórter Igor Val, que tá chegando por aqui. Oi Igor, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde pra você que está ligado na tela da Band. É isso mesmo, Júlia. Foi inaugurado hoje um novo posto de emissão de passaportes da Polícia Federal, que deve então começar a funcionar a partir de segunda-feira. Júlia, esse posto vai ter capacidade para atender diariamente até 320 pessoas. E essa unidade deve deixar o processo cada vez mais ágil aí da emissão de passaporte. A expectativa é de reduzir o prazo de atendimento para até menos de dois dias. Hoje em dia esse prazo é de 17 dias. Com esse novo posto, Júlia, a unidade de Viracopos, do aeroporto de Viracopos, que tem uma capacidade menor de atendimento, deixa de funcionar. Para se ter uma ideia, hoje com as unidades do shopping das bandeiras e do aeroporto, são cerca de 470 pessoas atendidas por dia. E com essa mudança, o novo posto aqui dentro do shopping, Dom Pedro, a capacidade de atendimento será de 640 pessoas por dia. Um aumento aí de 36%. E segundo, Júlia, a inteligência, uma ferramenta da inteligência da Polícia Federal, para zerar essa fila de atendimento, é necessário uma oferta de 60 vagas por dia. E como serão ofertadas 640 vagas com esse novo posto, o tempo de agendamento deve cair de 17 dias para menos de dois dias. Então, Júlia, esse objetivo, essa parceria do shopping Dom Pedro com a Polícia Federal é para ter um dos menores agendamentos de emissão de passaporte no país. Só no ano passado, mais de 87 mil passaportes foram emitidos. E com esse novo posto, Dom Pedro, que foi inaugurado hoje e que vai funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 da tarde, vai ajudar aí a emissão de passaportes aqui em Campinas. Com certeza, Igor. Obrigada pelas informações. A gente sabe que a ansiedade para fazer uma viagem internacional é muito grande, então diminuir o tempo de espera para fazer o agendamento para tirar o passaporte ajuda muito nesse processo. Obrigada, Igor. Ótimo trabalho por aí.